Excelente senhor presidente, vereadores, vereadora, assistente aqui presente, quem nos assiste pela internet, meu boa noite. Senhor presidente, há coisas que preocupam esta casa. Agora há pouco entrei na pauta do vereador Marcelo e vereador André Martins com referência à questão transporte escolar. E nesse tocante, nós conversando com os colegas, tem uma outra coisa preocupante que é a questão da coleta e transporte de lixo de nosso município. Sabedores que somos, que a empresa que fazia esse tipo de serviço, aconteceu um problema judicial com o seu proprietário, e nisso o prefeito inteligente, que é, buscou se desligar desse tipo de empresa que não soma nada para o município, nem muito menos para a sua administração. Mediante isso, coloca-se uma licitação na rua para que possa dar atendimento ao município, até porque, quando se trata de lixo, é algo muito importante. Sabedores que somos, um homem gera quase um quilo de lixo por dia. Imagina uma quantidade que nós temos de pessoas gerando milhares de quilos de lixo dia em Conceição de Macabu. E nisso, foi-se colocado, vereador André, em torno de três caminhões pensadores, três motoristas, sendo que trabalha diurno e noturno, e onze coletores, ou seja, quatorze mão de obras. E, obviamente, motoristas e coletores de trabalho à noite têm seus direitos, seus adicionais, que são pertinentes. E esse serviço se pagava quase cem mil meses antes. E hoje, essa empresa, inclusive, eu olhando ali no termo, no certame licitatório, estava em torno de perspectiva do município, que eles fazem o valor estimado, em torno de um milhão e cento e oitenta mil. É, um milhão e duzentos, um milhão e duzentos, um milhão e duzentos, é, ano. Isso, a empresa que ganhou o serviço, ganhou quase com a metade, com setecentos e setenta e nove mil reais, bom para o município. Agora, a pergunta eu faço, excelente para os cofres públicos. Agora, vai atender a contento? Vai atender a contento? Porque é muito bom para o prefeito, é muito bom para essa vereança, é muito bom para a população, que não onere os cofres públicos. Agora, vai atender? A outra estava atendendo a contento com a questão, nesse valor, de cem mil meios. Agora, cai para sessenta e quatro, novecentos e quarenta e quatro e vinte e cinco meios. Com a quantidade de três prestadores e um uso funcionários, porque aí tem cargos, responsabilidade social, todo mundo sabe, impostos. Aí, a preocupação vem, dá o atendimento a contento, aí eu levantando ali o nome da empresa, FGC Pavimentação e Constituição Civil, ela é de Itanguá. Então, eu vou entrar na carta que ela tem ali, de atestado, de serviços, vou puxar a licença operacional de trabalho, para ver se essa empresa, realmente, diante do INEA, que é o Instituto Estadual do Meio Ambiente, se ela tem a LO, de transporte de resíduos sólidos urbanos, algo que eu entendo muito, que é a minha linha de trabalho, é uma fonte de trabalho que somos conhecedores. Então, eu gostaria muito de saber, porque a minha preocupação e até a minha satisfação é saber que o custo diminuiu para os cofres, mas se eles vão dar conta de fazer o serviço, a contento da população. Porque, como falamos há pouco, eu e o vereador André discutimos muito com aquele preço que foi dado aos transportes escolares, no começo, e nós sabíamos que não ia dar conta. Tanto é que teve uma licitação logo em seguida, que nós batemos muito em cima daquilo que a gente sabia. Nós somos conhecedores. Então, as empresas hoje estão mergulhando, não só aqui na prefeitura, não. É na Petrobras, em qualquer lugar estão mergulhando, sabe, vereador André? É, mergulhando para poder ganhar o serviço, mas com preço baixíssimo. Porque tem os encargos, tem os impostos, e não tem jeito. Funcionários e responsabilidade social com tudo isso. E no final, como é que fica? Então, a pergunta é essa. Parte, vereador. Acho que esse é um dos grandes problemas que vêm acontecendo nos municípios. Não só aqui em Constituição de Macabu, como o senhor falou. O empresário quer ganhar. Ele entra numa licitação e ele quer ganhar, até na construção civil, tudo é geral, está assim. E aí eu pergunto ao senhor, o senhor que entende muito mais do que eu nesse assunto, coleta e destinação final de resíduos só, de lixo, eu aposto que essa empresa, tomara que eu esteja errado, eu aposto que essa empresa não fica seis meses no município. Mas ela não pode ser impedida de participar da licitação. Se lembra quando o senhor falou agora que um empresário chegou aqui, eu vou concluir. Um empresário chegou a participar de uma licitação do transporte escolar. Feio na licitação, ganhou a licitação. No dia da vistoria, mandou os ônibus bonitos, foi feita a vistoria, tudo ok, os ônibus em perfeito estado. É dessa forma. O vereador André estava lá. Quando ele começou a executar o serviço, ele foi tirando os ônibus, e, aos poucos, foi trocando. Foi trocando e tinha um pneu careca, sem vidro, sem porta. É desse jeito. Porque ele fala assim, bom, eu vou entrar. Depois que eu entrar, eu dou um jeitinho. Aí tem que ser dois caminhões pensadores por dia. Daqui a pouco ele quer botar um. Daqui a pouco ele vai querer dar um jeitinho. O que vai acontecer? A população não será atendida. Como que você tem uma empresa que presta um serviço no município por aproximadamente R$ 100 mil, e o outro vem e quer fazer o mesmo serviço por R$ 65 mil, R$ 65 mil? Não tem como. Ninguém faz milagre com o dinheiro. Multiplicação das cédulas. Então, acho que é difícil. Então, eu acho que brevemente teremos um problema no município com relação à coleta de lixo. E vai chegar aqui. A reclamação vai chegar nessa casa. Mas por quê? Para o empresário incompetente que está no município, com certeza não vai dar conta. Parabéns, vereador, por tocar no assunto. Obrigado. Vereador, a vossa excelência tem mais dois minutos. Eu que agradeço, excelência. E esquecemos ainda de mensurar combustível, que é por conta dele. E esses caminhões são caros. Esses caminhões expressadores são caros. Porque eles têm uma máquina. Vossa excelência tem caminhões, sabe do que eu estou falando? Porque ele é um caminhão que ao trabalhar, ele consome o combustível na máquina operacional. Porque ele não só consome o combustível ao andar. Ele consome o combustível ao prensar. Ele consome o combustível. É igual um caminhão monkey. O caminhão operacional, ele consome duplamente o combustível. Tanto no trabalho, como no transporte. No trajeto. Então, nós somos sabedores que não aguentam. Não aguentam. Não tem como fazer esse serviço com esse preço. Tomara Deus que consiga. Agora, que a prefeitura, seu responsável, responsável pela pasta, tem que chamar antes, assinar um termo, assina aqui a S, autorização de serviço, a responsabilidade. Porque daqui a seis meses, ele vem, aí começa choramingar, vir, querer aditivar. Nós estamos de olho. Nós somos fiscal da população e estamos todos de olho. E vamos ficar de olho nessa situação. Porque é complicado. Sr. Presidente, só essas minhas palavras. Fiquem todos com Deus e tenha uma boa noite a todos.